Antes de começar, queria pedir para seguir nosso Instagram. Lá você vai encontrar notícias, vídeos, curiosidades, tudo sobre o futebol. E se você marcar a gente nas suas fotos, torcendo para seu clube do coração, postamos no nosso story. Valeu! O capítulo árbitro começa a última rodada da fase de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Bola rolando no Arruda para Santa Cruz e Ferroviário. Passamos dos seis minutos de jogo. Tem falta. Toda concentração do Nicolas, o goleiro. Chiquinho fez o lançamento na grande área. Sério Santos de cabeça! Primeira chegada, primeira finalização. Foi na bola parada, foi por cima. Foi de cabeça do goleiro, para cima do goleiro Nicolas. Cabeceio foi do Sério Santos. Sentativa da chegada do André Mensalão. Bola foi longe do goleiro Michael Cleito. Diminando a bola com o Paulinho no meio. A marcação do André Mensalão. Outra vez com o Augusto Potiguar. Boa troca de passes do Santa. Didira levando no fundo. Cruzou para trás. Paulinho! Bateu! A bola se perdeu pela linha de fundo. Mais uma finalização do Santa. Linha de fundo. E atiro de meta para a equipe do Paulinho. Caio Mancha pediu na frente. Bola pela esquerda com o Jaderson. Chiquinho passou. Jaderson prendeu. Boa bola. Para trás. Será que vem um chute? Bateu. Desviou! Linha de fundo. Impedimento do Caio Mancha. Aposta de bola para o Ferroviário. Dominou Paulinho. Na direita, Augusto Potiguar. A bola devolvida para Jaderson. Escanteio para o Santa. Cruzamento aconteceu para trás. Rápido. Escanteio cobrado. Bola para trás. Peri cruzou. Toque de cabeça para fora! Célio Santos, o zagueiro. Tudo estava valendo. É, Marcelo Martellotti faz o gol. Faltou o capricho. Faltou o detalhe. Faltou o gol. Tiro de meta para o Ferroviário. O William Alves vai para cima. Tenta o passe na cobertura. Célio Santos tirou. Olha o rebote. O William ainda pode bater. Preferiu o passe. Esquerdinha. De pé esquerdo para o gol. Não! A bola foi na rede do lado de fora. Caio Mancha voltou. Jaderson está de frente. Encarou. Prendeu. Driblou. Bateu para o gol. Espauma a Nicola. Salva a Matisson na sequência. Olha a chegada. O toque de cabeça para a defesa do Nicola. Falta e bom momento na bola. Parada para a equipe do Ferroviário. Quatro jogadores do Ferroviário na grande era. Tentou direto. Espauma o Michael Clayton. Vamos para o jogo. Começa o segundo tempo. Bola rolando no Arruda. Zero para o Santa Cruz. Zero para o Ferroviário. Da nova é o quarto. Nada mudou. Augusto Potiguar foi fazendo fila da direita para o meio. Foi tocado na direção do gol. Por trás da barreira. Vamos ver quem cobra. Chiquinho com a perna à esquerda. Bateu para o gol. O Nicolás no golpe de vista. Mas ela passou perto. Primeira finalização no segundo tempo. Bota no contra-ataque. William Lira está de frente. Para trás. Trabalhou. Luiz Henrique cortou. Pode pintar o gol. Bateu. Sério Santos é pênalti. É pênalti para o Ferroviário. A bola pega primeiro na perna. E aí ela vai rebater. Olha isso não é pênalti. Pois é. Na regra e na recomendação. Quando pega a bola. Ela é rebatida. Você perde o controle da ação. Autorizado. Pé direito. Bateu para o gol. Gol. William Lira. No meio do gol. Chega o quarto gol em dois jogos. Ao décimo gol na Série C do Campeonato Brasileiro. Grande. Grande. Jaderson passou de três. Fechou para trás. Um drible seco de futsal. Doido. Matheus Paraíba passou. O esquerdinho já tinha passado. O Ferroviário chega de novo. A chance do segundo gol. Gol. O do Ferroviário. Segue o artilheiro. Brilha a estrela de William Lira. Zero para o Santa. Dois para o Ferroviário. O Tinga. Camisa dezessete. Escanteio cobrado. Toque de cabeça. Gol. Do Santa Cruz. Célio. Célio Santos. E a bola não chegou também. É com o tempo. Peri. Cruzamento. Olha o toque. Gol. O de empate do Santa Cruz. Caio Mancha. O nome do gol. Lorenzi na frente com o Luiz Henrique. Tenta colocar a jogada na esquerda com o Mattson. Vai prosseguindo no jogo lateral. Bom. Cruzamento. Dominou a esquerdinha. Dominou mal. Dominou mal a esquerdinha. Era para chegar batendo a esquerdinha. Falta de ataque. Posta de bola para o Santa Cruz. Escanteio. Didira para o Santa. Bola na grande área. Outra vez o Santa consegue ganhar essa bola por cima. E foi o Caio Mancha de novo. Para a equipe do Santa Cruz com esses cruzamentos. Olha temos gol importante na rodada. Vamos conferir essa chegada do Didira. Cruzamento. Chiquinho. Gol. Do Santa. Vira, vira, virou. A virada no Santa Cruz. Chiquinho vira o jogo. Três para o Santa. Dois para o Ferroviário. Vitor. Vitor Xavier na esquerda. Milha Machado. O zagueiro se aventurando no campo de ataque. Fica com esse canteio. Lorenzi para a bola. Cruzamento fechado. Na trave vai entrar. Gol. Do Ferroviário. Tudo igual. Júnior Batista. Três para o Santa. Três para o Ferroviário, Bruno. A primeira defesa é absolutamente monumental do Michael Clayton. E aí depois no rebote não tinha o que fazer. Lançamento. Boa bola. Michael Félix bateu para o gol. A bola subiu. A intenção foi boa. Alta ali de fundo. Tiro de meta. De jogo no mundão do Arruda. Último jogo da fase de classificação. Tiro de meta. 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 Tiro de meta.